Fala ai galera de quem? Fala ai galera, sim, estamos aqui pra mais um vídeo de Island Saver, galera, eu te passo logo nesse vídeo, vocês deixem o seu like, mostrarem se vocês gostam de Island Saver, e se inscrevam no nosso canal pra dar de uma forcinha. Galera, eu localizei o ultimo ovo do Kiwi, que falta pra mim zerar essa ida, pra eu zerar, pra mim zerar, ok? Eu não acredito que você encontrou todos os meus ovos perdidos, obrigado Bionauta, parabéns, ok? Conseguimos todos os ovos. Galera, se vocês não entenderam porque eu disse que é o ultimo, durante o nosso período entre esse e o vídeo anterior, eu consegui um ovo que na verdade eu acabei mostrando onde que pega, sem querer, no vídeo anterior, que é o cilindro. A gente aqui ó, a gente vem aqui pra cá, a gente pode ver os hipopótamos daqui a pouco, cadê os hipopótamos? Aqui, galera, a gente pegou um aqui também, eu lembro muito bem, só que galera, tem mais um ovo numa passagem especial aqui, que eu achei que não tinha nada ali, mas tinha sim, e eu falei, deixa eu desgrudar daqui, que eu não consigo escalar muita coisa aqui. Aqui, vamos lá. Meu Deus, tô caindo! Não! Meu Deus, galera, o gorilão caiu, não acredito. Aqui, galera, bem ali, vocês podem ver, tem uma passagem, então eu usei exatamente aquela passagem pra poder me mover pra sala do ovo, galera. Então, foi exatamente essa passagem que eu usei pra poder pegar o último ovo restante. Ok? Bem, a gente teve que passar por um parkour, né? Aqui ó, correção. Correção aqui ó, galera, é exatamente aqui ó. Essa passagem que eu tava mostrando aqui ó, e eu tive que escalar por aqui ó, passando por essas pedras. Aqui tinha um ovo, galera. Exatamente aqui tinha um ovo, e foi inconsequentemente o penúltimo ovo que eu peguei, tá? Por isso que eu tinha, aqui ele já era o último, eu peguei o ovo que tinha aqui, tá? Ok... Agora que a gente coletou todos os ovos, galera, eu tô pronto pra mover pra próxima ilha, finalmente, galera. Eu tô com um pouco de receio, porque eu vou sentir um pouco de saudades nessa ilha. Eu consegui todos os 20 ovos, né, que tinha aqui, mas... Mesmo assim, eu vou sentir falta dos animaizinhos aqui, daquela passagem que eu tive que usar, tudo. Ok, beleza, dá pra ver a passagem daqui ainda, galera. A entrada dá pra aquela caverna secreta. Enfim, estamos chegando. Estamos prestes a sair dessa ilha, galera, vamos lá. 509 de dinheiro, deixa eu depositar meus últimos dinheiro antes de me mover dessa ilha. Beleza, 536. Vamos partir. Adeus, senhores caramujos. Ok, vamos lá. Prontinho, galera. O fim está na nossa espécie, está bem à nossa frente. Ok. A gente consegue ver daqui, galera. O fim está próximo. Beleza. Galera, dá pra ver os macaquinhos daqui, olha. Deixa eu... Beleza. Deixa eu liberar meu gorila aqui. Beleza. O robô de saída pode levá-lo a novas aventuras em outros lugares. Beleza. Não se preocupe. Se você optar por deixar a Ilha Lenosa agora, poderá voltar a qualquer momento depois. Vamos lá, galera. Muito bem, Leonato. Você chegou à sua zona de saída e salvou a Ilha Lenosa. Há mais duas ilhas dos espertos que precisam da sua ajuda. Vamos embarcar e continuar a nossa aventura para salvar outras ilhas. Ok. Vamos lá. Meu Deus, galera. A adrenalina que deve ser. Ilha Lenosa. Avaliação. Ok. Ok. Beleza. Três estrelas. Boa. Três estrelas de prata, né? Mas mesmo assim. Ok. A gente voltou para o menu. Ilha Glacial, galera. Aparentemente a próxima. Aqui, ó. Bem-vindo à Ilha Glacial. Pilhas Arenosas. Ok. Curupaco. Boas-vindas à Ilha Glacial. Está tão frio aqui, meu. Os recursos estão congelados. Precisamos encontrar um caminho daqui até a costa. Atire água com seu detonador de lixo nessas caixas vermelhas para formar plataformas de gelo para você pular nelas. Ok. Deixa eu sugar a água aqui. Que, incrivelmente, não congelou. Excelente. Continua assim para fazer um caminho até a costa. Ok. Crie um caminho de blocos de gelo. Meu Deus, galera. Aparentemente, eu já tive um spoiler de qual é o nosso próximo... Nosso próximo Banco Animal Supremo aqui, ó. Urso Polar, provavelmente. Ok. Beleza. Tem a certeza de que deseja atualizar seu detonador de lixo? Então, dê uma olhada na categoria Atualizações. Ok. Atecedor de água. Eita, parece que você não pode comprar a atualização mais tarde, como se tiver mais dinheiro. Ok. Ei, você sabia que pode solicitar o empréstimo do banco para comprar a atualização do detonador? Meu Deus, galera. Eu vou pedir empréstimo, né? Beleza? Empréstimo. Empréstimo. Em termos do seu pedido de empréstimo. Precisamos verificar alguns detalhes e você receberá uma decisão sobre o empréstimo em breve. Fazer empréstimo. Termos pagar mais... Pagar 50 mais 5 de juros. Total 55. Ótimo. Seu pedido de empréstimo foi enviado. Você receberá uma decisão em breve. Beleza. Ok. Empréstimo aprovado, hein? Ok. Eita. O que é isso? É um tubarão? Devorador dourado. Aff, eu não me incomodaria com esse banco. Muitos formulários papilada. Por que você não... Por que não falar com o velho devorador sobre a sua situação financeira? Eu presto dinheiro a muitas pessoas numa mesma situação que a sua. Venha conversar comigo. Podemos desenvolver isso. Ok. Ahn. Galera, eu não sei se é uma boa ideia. Viu? Ele não me parece muito... Muito seguro. Ainda mais se eu nunca ouvi falar dele. Acho que eu precisaria tomar uma decisão em breve. Mas, galera, eu não acho seguro. Ok. Deixa eu falar com vocês, senhor. Muito prazer. Meu nome é Elevorador Dourado. Eu sou um agiota. Os agiotas são muito especiais. Podemos oferecer empréstimos exatamente como o banco. Mas, sem nenhuma das desvantagens. Você pode pagar o dinheiro... Pegar o dinheiro e pagá-lo como quiser. E sem nenhuma dessas taxas de juros ruins. Porque o que quiser, quando quiser, você está no controle. Posso oferecer uma única oferta de 50 dobrões de ouro sem questionamento. O que você me diz, camarada? Vamos lá. Ah, que pena. Mas, não se preocupe, velho. O Devorador ficará por aqui um tempo, caso você mude de ideia. Galera, eu não estou confiando nisso, galera. Eu estou achando muito suspeito. Infelizmente, mesmo que possa ser uma boa decisão, galera, eu não quero arriscar. Eu posso me dar mal com isso. Eu não acho que seja uma boa ideia, galera. Eu simplesmente não acho que seja uma boa ideia. Eu confia nele. Pelo menos no momento. Eu nunca vi esse cara na minha vida, né? Ok? Empréstimo aprovado. Ok. Ei, parece que você tem como pagar a atualização agora. Vamos às compras. Galera, eu não achei que fosse uma boa ideia. Poderia ter ganhado mais, mas eu não sei. Tem certeza de que deseja atualizar seu Detonador de Lixo? Então, dê uma olhada na categoria Atualizações. Ok. Bora. Ok. Beleza. Empréstimo pessoal. Seu pedido de empréstimo foi bem sucedido. Atualize o Detonador de Lixo congelado. E continue para salvar a ilha. Vá à loja online do Pigri. Para obter sementes, atualizações e mais diversão. Lembre-se de ter sempre dinheiro suficiente para pagar seu empréstimo. Boa, galera. Ok. Água quente. Boa. Agora minha água está aquecida. Ok. Galera, aparentemente são dois recicladores diferentes. Um amarelo e um azul. Galera, eu creio que esse seja, no caso, o de plástico e o de metal, né? No caso, pelo menos, é o que aparenta, já que a gente não teve visão de nenhum dos outros, né? Ou pode ser o Detonador de Lixo 2.0, não sei. Espera aí, o símbolo, galera. É, pelo símbolo, é metal, vocês estão vendo? É o símbolo de uma latinha, então acho que seja para depositar metal ali mesmo. Ok. Beleza. Ok. Último. Beleza. Deposita aqui. Beleza. Beleza. Deixa eu pegar um metal aqui. Ok. Beleza. Beleza. Boa. Vou precisar esvaziar daqui a pouco isso, galera. Senão não vai ficar muito cheio. Posso fazer um bloco de gelo para pegar esse ovo do Kiwi aqui. Também perdi meus ovos nesta ilha. Veja se consegui encontrar todos eles. Ok. Beleza. Então, aparentemente, ele tem ovos perdidos aqui também. Ok. Beleza. Tá cheio agora. Depositando. Beleza. Deixa eu secar. Deixa eu mudar isso para limpar. Perfeito. O que é isso? Flocos de neve. Aparentemente, algum dos animais está comendo isso. Flocos de neve. Não tenho ideia de um animal que coma flocos de neve, né? Mas eu... Vamos ver, né? Eu não entendo de nada nessa ilha. Minha primeira vez aqui, né? Beleza. Deixa eu pegar. Toma um plástico. Bingo. Beleza. Ok. Deixa eu dar dinheiro aqui, né? Beleza. Vou precisar falar com esta máquina de imposto aqui, né? Beleza. Tenho direito a quatro. Beleza. Deixa eu pegar duas, né? Beleza. Deixa eu devolver duas, né? Que eu não preciso de tudo isso, né? Ok. Beleza. Beleza. Tá saindo peixe. Então, aparentemente, algum animal vai comer peixe. Creio que seja pinguim ou alguma coisa, né? Pela temática de ático. Beleza. Ui. Beleza. Deixa eu continuar minha coleta então, né? Não posso parar. Beleza. Beleza. Feio. Alguma coisa... Alguém apareceu. Eita. Caranguejo. Caranguejo diferente, galera. Deve ser exclusivo dessa ilha, né? Deve ser um caranguejo adaptado a essa ilha. Creio. Ok. Beleza. 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 Me dá a moedinha, por favor. Ouro. 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 Ok. Beleza. Ouro. Cadê? Ouro. Beleza. Aqui. Beleza. Tem outros dois animais que vão aparecer. Pela sombra, eu acho que um deles é o pinguim. Que deve comer os peixes que eu disse, né? Que eu mostrei. Ok. Beleza. Deixa eu congelar aqui. Vou explorar um pouco. Que aparentemente ali eu tenho acesso para mais uma terra, mas eu preciso comprar uma ponte. Então... Ok. Vamos lá. Beleza. Absorga a água. Obrigado. Beleza. Nossos amiguinhos estão prontos para te receber mais... Mais... Meu Deus. Ele está vomitar. Acho que eu taquei moeda. Galera, temos sempre um problema. Quando você atira moeda em um depositador de lixo, galera, em um depósito de lixo, correção, então... Ele solta todo o lixo que ele tinha absorvido. Ok. Beleza. 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 Deixa eu limpar. Deixa eu continuar limpando. Deixa eu limpar. Beleza. 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 Basta. Beleza. Gastei toda a minha água nele, mas o que importa é que a ide agora ta livre dele. Ele sujou um pouco Dessa região, infelizmente Galera, deixa eu montar aqui então Ok Beleza Deixa eu depositar Eu ainda tenho lixinho pra depositar Aqui Beleza Um dos caranguejos está cheio Beleza Cadê o banco animal cheio Deixa eu aproveitar e coletar essas frutinhas Pra encher os outros Ok Deixa eu deixar aí um montão Beleza, aqui, achei você Boa, agora ele tá coloridão galera Beleza Ok Aparentemente tá tudo aqui Deixa eu Vencimento 8 dias Deixa eu ver aqui Dinheiro Deixa eu verificar meu dinheiro aqui Como é que tá indo Ok Tem que pagar 55 Tem que arranjar muito Mas muito dinheiro galera O que eu fiz é pagar minhas dívidas Beleza Vamos lá Grande pagador de impostos Uau Sem fichas de imposto Isso realmente ajudar a manter essa ideia limpa e bonita Muito obrigado Ok Come aí Beleza Ok Só falta um pouquinho de dinheiro Pra usar isso galera Vamos lá Mil moedas depositadas Você deve se sentir realmente orgulhoso Por sua conquista Bionata Economizar Significa que você não precisa pedir dinheiro emprestado Se acontecer algo que não planejou Ok Beleza Comeu Ok Banco animal está cheio Vai em frente Beleza Bastante dinheiro O outro também ficou cheio Deixa eu atirar aqui antes Pagar antecipadamente O dia de fazer seu pagamento está chegando Gostaria de pagar antecipadamente E ganhar um desconto Ok Galera Eu já tenho dinheiro suficiente pra depositar Então não preciso temer Deixa eu ir aqui em dinheiro Beleza Ok Então aparentemente Eu já tenho dinheiro suficiente pra pagar Ok Falta daqui a 5 dias Eu tenho que pagar Beleza Sugou o dinheiro Atira 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 Beleza Boa 123 Ok Será que eles estão comendo dessas flores Ou alguma coisa Aqui Não sei Tem que ter acesso a um elefante Meu Deus galera Aqui tem uma parte de gelo e uma parte de De Deserto Porque aqui galera parece muito um deserto Olha aquilo Camarão Dessas florzinhas estranhas que eu disse Vem camarão Por isso que eles estavam comendo delas Entendi Beleza Beleza Come aí Beleza Tem um camarão aqui Deixa eu devolver o camarão Beleza Bastante dinheiro Boa Ok Beleza Beleza Eita Vi quebrou o gelo Boa Muito obrigado senhor Ok Ok Deixa eu atirar aqui Beleza Só falta daqui a dois dias Eu tenho que pagar Ok Dia do pagamento Hoje está na hora de fazer seu pagamento Pagar por parcelas na data esperada É uma boa de seu financiamento Pagar já Beleza Deixa eu verificar agora Beleza Beleza Então galera Vencimentos em um dia Ah Eu vou pagar por juros Então aparentemente Eu vou ficar pagando por partes Parcialmente Ok Mas Bom galera Então Juvai Ficando por aqui Espere Que tenham gostado Da nossa inscrição Desse like Favorita ou compartilha Com seus familiares Amigos Colegas Que você acha Que vai gostar Do nosso canal E do nosso vídeo Se você ainda não Se inscreveu No nosso canal Se inscreva agora Para não esquecer Agora Se você ainda está inscrito Mas não esquecendo Aúnios sobre os novos vídeos Basta os que ficar No sininho Aqui está Ao lado do botão Inscrito Na página principal do canal Assim Os vídeos novos E foi isso Fui Tchau Tchau